Ei, PH da Serra, veio pra ficar, veio pra fazer história, porra O nível que esse cara aí tá na putaria, nível é hard, porra Máximo respeito pra esse menor aí, o Ellis Gonzaga, porra Elas tão chegando, tão chegando, ela tá quebra meu pau no meio Elas tão chegando, tão chegando, ela vai quebra meu pau no meio O GW tá tocando, hoje ele pode pegar em cheio Então faz novinha, senta a coisa, ela tá surtadinha Então bota você, bora o pau, vai com a buceta apertadinha Então senta você, bora o pau, vem com a buceta apertadinha Dá, dá uma estaladinha, dá, dá uma estaladinha Vai com a buceta, você bora o pau, vem com a buceta apertadinha Cola, cola, você bora o pau, vem com a buceta apertadinha Cola, você bora o pau, vem com a buceta apertadinha Dá uma estaladinha, dá, dá uma estaladinha Vai com a buceta, você bora o pau, vem com a buceta apertadinha Tchau, mas piranha que aguenta peru e as bandida que sarra no pente Uma dedadinha no MD e nós já sabe do finalmente Tem bacanal, 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 tem bacanal, bacanal, bacanal Wesley Gonzaga escolhe você, então vai representando o pau Tem bacanal, 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 tem bacanal, bacanal, bacanal PH da Serra escolhe você, então vai representando o pau A serma de 16, as cachorra ataca tudo PH da Serra prostituto O que ela faz com a xereca é diferente de outras minas O que ela faz com a xereca quando ela tá por cima Ela prende, prende, prende a pica Ela prende, prende, prende a pica O L Gonzaga pro PH, tu monta por cima e rebola no clima Ela prende, prende, prende a pica Ela prende, prende, prende a pica Ela prende, prende Isso é tudo pessoal Obrigada por assistir Obrigado.